Boa noite, boa noite, boa noite, eu quero uma boa noite especial do mesmo jeito que vocês foram lá nas urnas me botar pra ser prefeito, boa noite Boa noite Melhor o que ouviu? Quem gritou mais foi o mesmo Meus amigos, muito feliz de estar aqui no ponto de partida Gostaria de convidar um amigo meu aqui em comum, Denis, me encosta aqui, porque tu foi um dos que começou aqui comigo E eu queria que tu encostasse aqui É muito importante quando a gente cresce saber de onde a gente começou Isso faz com que você entenda que você tem muito a crescer, mas você também saber reconhecer que ele ajudou desde o início Faz com que você seja um homem melhor Quando o Dinei falou por último aqui, foi porque ele foi um dos também que iniciou a jornada comigo Junto com o Denis e algumas das pessoas que não eram nem políticos E hoje talvez os nossos vereadores, a maioria deles não eram nem políticos e estão hoje construindo uma nova história Então eu gostaria de agradecer a cada vereador que hoje está aqui Em nome do vereador César, o mais votado da história do Senado Sá Em nome da vereadora Daniele também Que hoje os dois vieram contribuir com a qualidade e com a transparência e principalmente a tranquilidade da Câmara Municipal Hoje a Câmara Municipal é unânime Temos o vereador e um grande amigo também, Jonas do Paredão Temos o vereador e presidente da Câmara, Mário Temos a vereadora Mariazinha Temos a vereadora Eridão E hoje são sete vereadores dos nove que sabem o que querem Que sabem que é o importante estar do lado de quem quer fazer E hoje alguns não votaram em mim E hoje reconhecem que reconhecer não é fácil E é um ato de mobilidade da Daniele, da ex-prefeita Regina Do ex-vereador Nilson e do César Alves reconhecer Então eu peço uma salva de palmas para eles E deixo as portas abertas para quem quiser vir aqui do nosso lado Fico muito feliz de saber que a maioria das vezes Nas eras antigas se virava por dinheiro E hoje se vira por reconhecimento E é isso o meu orgulho que eu tenho em cada um E cada um ali na casa da pessoa e ela dizer Bel Júnior, eu não te ajudei naquele dia Mas hoje eu estou com você Por reconhecer o quanto tu fez Agradecer também Os meus amigos E meus fiéis escudeiros São os meus secretários Sem eles o Bel Júnior não era nada É eles que nós brigam de bem enquanto Pegando esporro um com o outro Para melhorar a qualidade de vida das pessoas Na maioria das vezes Sempre pensando no próximo Isso não é fácil É um grupo Se família briga Se irmão briga Se marido e mulher briga Imagine 12, 13 secretários Imagine 7 vereadores Mas todas as brigas Acontecem no mesmo sentido Na mesma ordem Que é trazer qualidade de vida E melhoria às famílias do Senado do Sá Agradecer ao Micael Que também me deu muita estabilidade E sou grato a essa pessoa Que me ajudou demais Desde o início da minha campanha Não queria que eu ficasse fazendo política Mas aceitou E hoje a ideia dela Talvez ela faz mais política Do que eu em Senado do Sá E não poderia deixar de agradecer Vilânio Você é um grande homem Que Tem humildade Que ajuda a Senado do Sá Que está com hoje 12 anos de político Né, Dênis? Você Já já vou contar uma história Fica aqui Que tem 12 anos de político Mas que nesses últimos 4 anos Contribuiu bastante com o Senado do Sá Como é também o César Alves E a Regina e a Daniele Porque Muitas das vezes Você tem vontade de fazer Mas se o seu líder Não quer fazer Se o seu líder Lilo de Fria É normal Você se acomodar Você não vai brigar Com a sua mulher Muitas das vezes Faz o que você não gosta Ou você não vai deixá-la Na primeira vez Pode deixar umas 10 vezes depois Que foi o caso do Vilânio Que assim que viu Que o Alex queria o destruir politicamente Nós conversamos Antes mesmo da política Eu quis dar a cabeça de chapa Para o Vilânio Ser o prefeito E ele na época Mobilidade Tinha um compromisso Não quis E depois Esteve comigo E está comigo até hoje E mostra fidelidade Assim como todos os vereadores E assim como a população De Senado do Sá Agradecer também Esse meu amigo Meu irmão Que eu ajudei A colocar lá em Marchinópolis O prefeito Betão Que tem demonstrado Fidelidade E isso é importante Que tem demonstrado Muitas das vezes Alguns dos vereadores Lá de Marchinópolis Levianos Chegaram na cabeça do Betão E dizer Betão Administra sozinho Betão Só que o Betão Sabe que só ganha com grupo E só perde com grupo E hoje Ele tem um líder Que é o prefeito James Bell Ele tem a esposa dele Para ouvir as suas As suas decisões E tem Algumas pessoas Na sua família E algumas pessoas Na qual contribuíram com ele E eu me coloco Nesse lugar De ter contribuído com Marchinópolis E hoje Marchinópolis Também é um canteiro de obras Agradecer também O nosso amigo Edberto De Bela Cruz Na qual eu estendo Meu abraço Ao prefeito Netinho Moraes Lá de Bela Cruz Um grande amigo E por onde a gente anda É fazendo amizades Hoje É um dia especial E eu escolhi o Corvo Nem a Micael Sá Nem o Sá Por que eu escolhi o Corvo? Porque foi o Corvo Que me ajudou A sonhar Eu e esse menino Nós andávamos De madrugada Faltando um ano Para a política em 2014 E a negara é dizer O povo do Corvo é venal Se preocupe Não Ixi, Beldo Ai não Que o povo do Corvo É tudo falso É tudo venal E eu e o Dendes Andando de casa em casa E vendo tudo diferente Porque nós agimos Com coração Porque nós queríamos agir Dando a atenção Que esse povo merece E em 2014 Quando eu lancei O candidato a deputado Que o meu irmão Pediu para me ajudar O deputado aqui E a gente vendo as coisas Aqui não indo muito bem Eu resolvi ajudar o deputado Resolvi dar cestas básicas Aqui pela região E pelo Guajará E o Dinei Também me contribuiu muito E depois o Raul Neto Veio para contribuir com a gente E naquele tempo Lá no Senado O Sao A negara dizia Beldo está ficando doido Perdendo teu tempo no Corvo E o povo do Corvo Dia a dia comigo E nós jogava bola E nós fazia assado E nós tomava cachaça E nós ficava bebo E nós dançava porra Todo mundo junto E o povo me dando Cada dia mais O que eu queria Que era atenção E por isso Que eu escolhi Aqui esse local Para ser meu aniversário Hoje em dia Facilmente Eu estaria nos Estados Unidos A minha empresa É das maiores Do estado do Ceará Facilmente Eu poderia estar Em qualquer estado Que eu quisesse Do Brasil hoje Eu poderia estar Em qualquer país Mas eu escolhi aqui Porque aqui Foi onde começou O meu sonho De melhorar a cidade Foi aqui Onde tudo iniciou Foi aqui Onde eu recebi As energias positivas Desse povo E quando as urnas Se abriram Serrota talvez Me deu uns 80 100 votos E o Corvo Me deu 200 300 votos E hoje Não esquecendo A Serrota Que é um lugar maravilhoso Eu já ajudei Bastante Serrota Já fiz grandes obras E irei fazer novamente Uma obra agora Que é uma quadra lá Que a gente já vai iniciar Mas eu não esqueci Desse lugar Esse lugar Que tanto sofreu Não estou aqui Para falar mal de ninguém Não estou aqui Para falar de gestão Estou aqui Para falar Que era possível fazer E eu estou demonstrando Estou fazendo E entregando É uma areninha Que vocês estão vendo Agora é muito bonito Mas tem uma coisa Mais importante Que eu fiz Do que a areninha Que foi levar Água potável A casa do cidadão Do Corpo de Vasco Do Corpo de Sina Foi estrada de qualidade Para não quebrar A notinha do cidadão Da cidadã Que os pobres Às vezes só vê O Bolsa Família Arranhou a estrada Rua e quebra o kit Se arrebenta Vem Quando os caras Estão de oficina Estão porra de mim Mas gosta pelo outro lado Foi também As escolas Que estavam em tempo De cair Que nós fizemos Uma reforma completa E hoje estão ali Tem essa praça Que logo logo Nós vamos entregar Para a comunidade do Corpo Tem o Panacui Que me pediu Algumas coisas E vilãe E quem for o futuro Prefeito Daqui os dias E o Senador Sá Que se me suceder Vamos ouvir a população Eu andei De casa em casa Ouvindo a população E nessa política de deputado Andei novamente O Jonas Sabe Nessa comunidade Perguntando a comunidade Do Panacui O que é que eles queriam Perguntando a comunidade Do Corpo de Baixo E do Corpo de Sina O que é que eles queriam Qual era a prioridade Deles nesse momento Muitas das vezes Eu pensei que era uma pracinha E às vezes Era água potável Muitas das vezes Eu imaginei que era um posto de saúde Mas estava precisando De uma areninha como essa Então é importante Você chegar perto Das pessoas E ouvir A necessidade deles Cada distrito Cada município Cada distrito Cada Cada córrego Cada lugar Tem sua necessidade E assim foi lá no salão Que a população Me pediu uma areninha A população Me pediu um colégio O vilãe A frente E eu dei E saí pra eles lá A população de Serrota Me pedia areninha Me pedia colégio Me pedia quadra Nós já fizemos uma quadra Já fizemos um crais Vamos entregar outra quadra E vamos entregar areninha E reformando todas as escolas E vamos colocar Apondicionado todas as escolas Então Hoje Falando Mas não como prefeito Mas falando como pessoa O Corpo não imagina O bem que ele me fez De saber servir De saber dividir Porque quando eu iniciei a política Eu não era rico não Quando eu iniciei a política em 2014 Tinha minha internetzinha Era bem pouquinha E naquele tempo que eu dividi Foi que eu multipliquei Quando a gente divide Jesus multiplica Quando a gente divide Com o ser humano Jesus multiplica E eu perdi a eleição Naquele tempo E eu dizia Perdi 40 votos E foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Quando você estiver com problema Você espere E diga Deus tem um propósito dele E foi o que aconteceu comigo Eu esperei E minha geladeira Era chamada de coqueiro Porque só tinha água Se não fosse minha sogra Me dando de comer por um mês Tinha me lascado E naquele certo tempo Eu fiquei Meu Deus Será que eu não era o melhor Para aquele lugar O que foi Faltou em mim Para o povo me escolher E aí Eu pude Sem prefeitura Meu irmão também Perdeu a prefeitura Beto naquele tempo Nós dois Sem prefeitura Porque se ele tivesse ganhado A prefeitura Ia dizer que eu tinha roubado Uma escola para botar na empresa Se eu tivesse ganhado A prefeitura de senador Eu negaria dizer Que eu tinha roubado De senador Para botar na empresa E aí Trabalhei de outurnamente Ganhei trabalhando Sol e noite Trabalhando dia e noite Trabalhando de madrugada Virando noite Feito doido Trabalhando Botando internet Fazendo curso Investindo no meu negócio E ao mesmo tempo Pegando o que era meu E dividindo com a população Porque quem é político Sabe Que não tem como Você não dividir O que é seu Com alguém Porque quem é político É arte de servir Não é fácil E naquele mesmo tempo Era o meu júnior Empresário E era o meu júnior Tentando ajudar Era o meu júnior Empresário E me dividia em dois E Deus multiplicando Meus bens E Deus multiplicando Eu disse Para rodar mais Porque está vindo aqui Roda mais Está vindo aqui Roda mais E assim Nós somos Uma das maiores Empresas Quando foi em 2020 Tive a oportunidade De ganhar Com mil votos A maior Ponta da história Do senador Sá E eu tenho um desafio Que eu quero ganhar Com mil e quinhentos Agora é um desafio Particular meu Talvez que saia Dois mil votos Pelo que a gente tem feito Se o povo puder contribuir A gente vai aceitar E vai querer muito mais E aí Quando eu entrei na política Eu já estava Graças a Deus Muito bem Obrigado E nunca entrei na política Pensando em Ricardo É tanto que hoje Se for olhar O que se gasta O que se deixa Do gestor Lá na empresa O que se perde Todo dia na empresa Não é brincadeira Mas eu sei O que é mais importante Na vida do ser humano É cuidar do próximo É Levar lúdios Para a vida das pessoas E é isso que eu tenho Tentado fazer Não é fácil Recebemos críticas Muitas das críticas Quando são construtivas Eu fico feliz Mas muitas das vezes Estão utilizando Da minha vida pessoal Estão utilizando De forma maléfica As redes sociais Para denegrir Para humilhar As famílias do senador Sá Mas mais uma vez Não adianta Quanto mais bate Mais cresce Meu nome daqui para frente É receber o pão Quanto mais bate Mais cresce É besteira E aí me dá mais vontade De trabalhar Por esse povo Me dá mais vontade De construir Me dá mais vontade De gerar Muita luz Na vida das pessoas Estive lá em São Paulo Esses dias agora Fazendo curso empresarial Ganhei 300 cestas básicas Chegando lá Meu amigo Ela acaba Ter um projeto social Se fosse outro Dizia nem que era de senador Sá Tremia o que Tenha paciência Se fosse outro Não tinha nem dito Que era de senador Sá Isso aí Meu irmão Minha cidade É pobre Eu preciso de um pouquinho Tem como você me ajudar O Março Está mandando 306 Está sendo liberada Para o povo Chega o governador Peço obra para o povo Chega o Zezinho Albuquerque Peço obra para o povo E esses dias Foram liberados 2 milhões e meio de reais Que o governador liberou Para fazer ali aquela O posco E o calçadão da cidade Uma notícia boa Para o povo dessa região Cadê o nosso amigo Patrick Patrick vai ter trabalho Que entrou lá 1 milhão de reais agora Para fazer aquela ponte E está nas mãos do Patrick Vocês vão lá na Uruop Para o Brasileiro Porque na hora que Fizer a licitação A empresa começa Temos a areninha Da Serrota Que é um compromisso nosso Até esse ano Terminar Que o governador Me prometeu É um ano Temos agora O pisarramento De Lagoa Cumprida Temos as Passagens molhadas De Picada Temos a passagem Molhada de Gamileira Que era um compromisso nosso Temos Também a passagem Molhada de Cro Que eu quero concluir Que é um povo sofrido E principalmente As estradas Bem cuidadas Espera aí meu filho Então você rejeitou Tem paciência Vai ter meu filho Vai ter é caúdo Tem paciência Então Isso É um compromisso Do Bel Júnior Até o último dia De mandato dele Eu não sei ainda Como é que vai ser Daqui pra frente O dia de amanhã Deus pertence Agora eu quero Deixar uma mensagenzinha Na cabeça de vocês Que o Bel Júnior Hoje É pré-candidato A prefeito Mas também Pode não ser Pré-candidato A prefeito E quero deixar Na mente de vocês Que quem eu escolher Vai ser uma pessoa Que vai estar Contribuindo E vai estar ajudando Igual Ou até melhor Que o Bel Júnior Que vai poder estar Se dedicando mais ainda Para o Senado do Sá Então você guarde Essa mensagem Porque no futuro Vocês podem precisar dela Então meus amigos Minhas amigas Meu muito obrigado Deus abençoe a cada um De vocês Essa energia Que tem aqui De vocês É contagiante Não só do povo do Corvo Mas do povo De Senado do Sá Dos amigos Fieis Que eu tenho e tive Tanto na pessoa física Quanto na política E tenho certeza Que se um dia Eu deixar de ser político Esses amigos também Vão estar com a gente Vão estar Com o Bel Júnior Pessoa física E vão estar Grato por tudo Que foi feito Até o último dia Do nosso mandato Essa areninha Demonstra Que existe Dois Duas forças Aqui na região Existe a força Do que quer fazer Que é a força Do Bel Júnior E do grupo dele Aqui por trás Dos secretários Dos vereadores Dos colaboradores Existe a força Existe a força Do mal Porque aqui a força É do povo E essa areninha Só não estava Não só não foi feita Antes Por essa briga jurídica Porque se fosse meu Eu fazia era doar Porque pra ele Talvez não vale nada Porque ele vem Buscar de quatro Quatro anos O voto de vocês Mas pra vocês Isso é tão importante Pra as famílias Do Corre Da Serrota Do Panacuí Do Corre De cima também Porque aqui é esporte Aqui é lazer Aqui vai ter as festas Talvez de casamento Que a população for fazer Aqui vai ter uma pracinha Com quiosso E aqui Foi comprado E muito bem comprado Pelo dinheiro público Porque O deputado Que já levou duas vezes Votos daqui Que se desliga Do governo Nunca fez nada Por esse lugar Agora vocês Tem que colocar isso Na cabeça Porque ele diz Que o povo tem Mente curta Que chega e compra Os vereadores Pra pedir voto a vocês Dá 100 mil O vereador E o vereador Chega dando 50 real Aí vocês pegam E levantam Fila de uma Figa desse aí Então meus amigos Minhas amigas É muito importante Saber a força do bem E a força do mal A força do bem Tá comemorando O aniversário aonde? Aqui do lado de vocês A força do mal Nunca veio aqui E só atrapalhou Então meu muito obrigado E vamos tomar cachaça Libera a cachaça Libera a cerveja Libera a carne E vamos ficar Bebendo o meio pouco Não eles sem Não eles sem Mano eles sem